A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste, sorri, peguei no fim e cantei Muitos versos eu fiz, em meu peito guardei Um dia você partiu, meu pinho espudeceu E a minha voz na garganta morreu Procuro esquecer a dor, não sou capaz Meu violão não toca mais Eu vivo triste a meditar Não canto mais Meu consolo a chorar A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste, sorri, peguei no fim e cantei Muitos versos eu fiz, em meu peito guardei Um dia você partiu, meu pinho espudeceu E a minha voz na garganta morreu Mas assim ele já te mostrou Você quer que eu te encontrei E a minha voz na garganta morreu Mas assim ele já te encontrei Eu te mostrei E a minha voz na garganta morreu Amém.